Abertura Abertura Longe de você Já não sou mais nada Beijo é uma parada Viver sem ti verei Longe de você Já não sou mais nada Beijo é uma parada Viver sem ti verei Perto de você Eu consigo tudo Eu já penso tudo Vamos pra voltar Devo admitir Que sou réu, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada Hoje é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já penso tudo Perto de você Eu já penso tudo Perto de você Transcrição e Legendas Pedro Negri